Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou partilhar convosco os meus produtos favoritos de verão por isso se quiseres saber quais são, tenho aqui produtinhos que podem ser muito interessantes para tu experimentar já sabes, continua aí a assistir Começando com produtos de skincare, um dos meus favoritos de verão e que eu não incluí no meu vídeo de produtos que eu uso, da minha rotina de beleza que se ainda não viste esse vídeo eu deixei aí embaixo para ios ver porque é um produto que eu acabo por utilizar de uma forma mais esporádica e aquele vídeo é sobre produtos que eu uso numa base mais diária mas quando eu estou mais tempo fora de casa, algo que eu gosto muito de usar é que o spray da La Roche-Posay que é um filtro protetor solar 50, que é um spray, uma bruma invisível que nós podemos colocar mesmo por cima da maquilhagem ele não deixa manchas brancas, ele tem um acabamento mate, ele diz mesmo que é anti-brilho e então ele é ótimo para aqueles dias em que eu estou mais tempo fora de casa estou mais exposta ao sol, mas que estou com maquilhagem colocada e então é só borrifá-lo assim no rosto porque ele é mesmo uma bruma e é espetacular e garante que temos sempre a nossa pele bem protegida do sol por isso se vocês procuram um protetor solar que vocês possam colocar depois da maquilhagem mesmo para colocarem ao longo do dia, portarem muito tempo expostas ao sol já sabem, deem aqui uma chance a este porque para mim é mesmo sem dúvida um produto fantástico outro produto que eu gosto muito de utilizar no verão e que uso assim de forma também esporádica é o Mint Matifying da Body Shop que ele é um face mist que nós podemos utilizar ou após o nosso gel de limpeza em substituição do tónico ou mesmo durante o dia e por cima da maquilhagem porque ele é make-up friendly ele não é nenhum equipador de maquilhagem mas ele ajuda a refrescar o rosto e ajuda a matificar porque ele na sua composição uma das coisas que tem é a argila branca que até fica aqui depositado no fundo, nós temos que agitar bem antes de usar e tem também menta, então ele é super refrescante é ótimo para estes dias mais quentes e é ótimo porque podemos colocar por cima da maquilhagem sem a danificar e ainda ajuda a matificar a pele eu no verão não despenso protetor solar nos lábios também eu tenho herpes e uma coisa que me foi dita por uma farmacêutica quando eu fui comprar os oviraxi, isto já há muitos anos mesmo era que se eu tenho herpes que cada vez que estivesse mais exposto ao sol devia sempre usar um protetor solar labial e de facto quando eu comecei a fazer isso eu tive uma diminuição drástica das crises de herpes aliás eu já nem me lembro quando é que foi a minha última crise de herpes labial não me lembro mesmo porque é algo que eu comecei a fazer e eu notei sem dúvida a diferença e então neste momento eu ando a utilizar o CC Plumping Fusion com fio protetor solar 20 que é da Skinnery o que é que é isto? isto é um hidratante que tem peptide 38 tem óleo de argão e tem manteiga de karité esse peptide 38 deve ser algum composto desenvolvido pela marca mas ele basicamente ajuda também acaba por funcionar como um produto de prevenção da idade então ele é um bálsamo que depois de nós aplicarmos nos nossos lábios ganha-se um tom rosado e é daqueles que de pessoa para pessoa ganha um tonzinho ligeiramente diferente sabem como é que funcionam estes produtos? porque ele quando nós tiramos aqui da embalagem é transparente mas depois em contato com o ar e com a nossa pele é que começa a ganhar um tom mais rosado gosto muito de utilizar eu levo comigo para colocar na praia porque como estou muito tempo exposta e então é algo que eu recomendo sempre porque nós às vezes esquecemos também de proteger a pele dos nossos lábios do sol mesmo para quem não tem a situação de herpes mas é que o sol acaba por ser o principal um dos principais fatores do envelhecimento precoce da pele além do sol há outros mas acaba por ser um dos principais e este produtinho lá está tem assim estes ingredientes também já anti-idade que ajudam também a manter a pele dos lábios lisinha e bonitinha durante mais tempo tenho aqui dois produtos de cabelo que eu não incluí naquele meu vídeo da minha rotina de beleza por lápis, confesso já que foi um lápis o meu mas também é assim, senão aquele vídeo ia ficar muito longo e eu acabei por incluir lá aqueles produtos que eu uso com uma maior regularidade no entanto um destes produtinhos eu estou a começar a utilizar mais regularmente que é o creme de pentear, aloe vera hidra bombe que é um creme para cabelos compridos sem silicone com aloe vera e gliss de serina vegetal para quando nós não usamos o secador de cabelo então o que é que ele faz? ele ajuda a que o cabelo fique mais direitinho ajuda a controlar o freeze diz aqui cabelo hidratado e fácil de pentear sem precisar de secador 48 horas anti-freezado que assim ajuda a ficar o cabelo assim um bocadinho mais direitinho quando nós deixamos o cabelo secar ao ar o cabelo fica com muitos jeitos e às vezes tem tendência a ganhar muito freeze e eu gosto muito de utilizar aqui este produto porque eu noto de facto o cabelo ficar assim um bocadinho mais lisinho e mais controladinho parece quase que eu o sequei mesmo com o secador sabem e então gosto muito dele e outra coisa que eu uso mais no verão também porque eu tenho a raiz oleosa e no verão com o calor acaba por piorar ainda mais essa situação mas para não ter que às vezes estar a lavar a raiz ou melhor estar a lavar o cabelo todos os dias os xampons da Batisse para mim são os melhores xampons secos eu gosto muito deles vocês têm à venda na Primark à venda também salvo erro no Pingo Doce mas acho que no Pingo Doce são mais caros mas a embalagem também é maior eu compro estas na Primark custam 2€ e tal esta não tem aqui o preço exposto vocês têm também na Make Beauty à venda a Make Beauty também vende e então para quem não sabe isto é muito fácil vocês agitam começam a partir aqui a partir salvo seja a dividir o cabelo partir o cabelo a dividir aqui o cabelo assim aos poucos e começam a aplicar aqui o sprayzinho vão dividindo e aplicam depois massajam bem deixam estar um bocadinho e depois é que vocês vão a passar com a escova eu até gosto de fazer é só assim com as mãos e se forem estar a utilizar a escova garantam que a escova está limpa porque nós às vezes usamos, usamos, usamos a escova e não lavamos a escova com tanta regularidade e nós vimos lavar as nossas escovas de cabelo uma vez por semana com detergentozinho para não começarem a acumular as impurezas e às vezes nós achamos que o cabelo está demasiado oleoso e que está mais oleoso e que não sei o que mas não é trata-se problema da escova porque esquecemos de lavar com regularidade mas pronto para mim é sem dúvida um dos meus melhores amigos os xampons da Batista este produto eu uso também imenso no verão porque eu ando muito mais com o cabelo apanhado e é então o da gama estilista o The Bunge El Spray que eu já vos tinha falado dele no meu vídeo da minha rotina de beleza eu adoro ele é um spray para fazer os coques com mais estrutura mas eu uso para fixar aqui o cabelo quando eu faço o rabo de cavalo ou assim ou quando eu prendo aqui atrás para deixar os cabelos todos alinhadinhos e eu gosto muito dele porque não deixa aquele efeito tão duro quanto as lacas não é aerossol tem um cheiro muito mais agradável do que o que as lacas porque eu fico logo a descer quando uso as lacas e então eu ando a evitar um bocado lacas agora eu gosto muito mais do efeito que ele dá tem um cheirinho que faz-me lembrar água de rosas é um cheiro super agradável e é muito fácil de aplicar eu borrifo e depois passo assim com as mãos ele fica o cabelo todo certinho no sítio por isso quem gosta de andar assim com o cabelo muitas vezes apanhado experimente este produto apesar dele ser que é para os coques fazer os coques como a estrutura etc experimentem para isso porque pelo menos eu adoro para esse efeito este próximo produto eu já falei dele nos meus dois últimos vídeos o vídeo de rotina de beleza e um vídeo de produtos da Yves Rocher que valem a pena que se ainda não viste deixo o link aí em baixo mas ele já é meu favorito há muitos anos então eu não podia deixar de o incluir aqui porque é mesmo sem dúvida um favorito de verão é o spray em óleo ou melhor o óleo seco em spray da linha Monoide Tahiti da Yves Rocher eu gosto muito eu não sou muito fã de óleos corporais mas este eu gosto porque é óleo seco ele é super fácil de aplicar com o seu borrifador e é super fácil de espalhar e não deixa a pele pegajosa e tem um cheirinho muito, muito agradável eu gosto muito dele por isso é sem dúvida também um dos meus favoritos de verão e não é deste verão é já de há muitos verões apesar de eu continuar a usar base no verão principalmente para quando eu vou aqui gravar vídeos ou vou fazer fotografias para o Instagram de alguma maquilhagem o certo é que no meu dia a dia e quando vou sair ao fim de semana eu no verão acabo por optar mais por BB Creams neste caso o BB Cream da Garnier que também já não é novidade aqui no canal eu gosto muito do BB Cream deles para peles oleosas ele é um 5 em 1 ele hidrata a pele ele tem protetor solar fator 20 ele também ajuda a manter a pele mate tem antioxidantes para proteger já a pele do sol e dos sinais da idade etc e então já tem vários antioxidantes e eu gosto muito dele porque ele é bastante fluido é muito fácil de espalhar e na minha opinião tem uma cobertura excelente é sem dúvida o BB Cream que eu já usei com melhor cobertura mas acaba por ser mais levinho do que as bases então eu gosto muito de utilizar este BB Cream no verão no entanto é assim eu já tive feedback de pessoas que me seguem que disseram que usaram e não gostaram mas é assim isto há produtos para toda a gente mas nenhum produto é para toda a gente agora é assim se vocês procuram um BB Cream com acabamento de mate com boa cobertura sem dúvida que devem dar aqui uma chance a este BB Cream da Garnier eu sem a base vivo bem substituo pelo BB Cream agora sem corretor de olheiras não não isso já não dá então o meu corretor de olheiras favorito para o verão é sem dúvida o Liquid Camouflage da Catrice que é um corretor de longa duração ele tem boa cobertura e é à prova de água ou seja é tudo bom agora para esta altura do ano eu coloco aqui faço ali a iluminaçãozinha e pronto fico ótima fico logo com outra cara coloco o BB Cream coloco aqui este corretor e já estou ótima já parece que dormi imensas horas mesmo que tenha dormido poucas e então é sem dúvida um dos meus corretores favoritos de todos e eu não o dispenso no verão por ele ser waterproof eu no verão acabo lá está por usar assim umas maquilhagens mais simples mais naturais com exceção de quando tenho que gravar aqui vídeos não é? mas eu tenho que dar aqui corpo e alma a vocês mas algo que é um favorito meu mas que vocês já não têm à venda porque já é de uma edição limitada de verão anterior já tem uns um ou dois anos ou mais se calhar mas como ainda está boa eu continuo a usar que é aqui as waterproofas as sombras líquidas da Clarin waterproof elas são assim um cremezinho e eu gosto muito porque elas aguentam-se super o dia todo elas ficam sequinhas e aguentam-se o dia todo então o que eu faço é eu coloco um bocadinho nas costas da mão depois retiro com o Arja Makeup 202 que é o pincel de esfumar da minha marca que eu vou-vos mostrar qual é que é este aqui como ele é de ser das sintéticas pode ser usado com fórmulas cremosas também além dos pós pode ser usado com fórmulas líquidas e fórmulas cremosas e então eu retiro aplico na pálpebra e depois esfumo assim na zona do côncavo e fica ótimo depois com o outro pincel de detalhe que é aqui também o 201 eu aplico aqui junto às raízes das pestanas inferiores e fica ótimo depois é só colocar máscara de pestanas e já vamos falar qual é a minha máscara de pestanas também do momento então máscara de pestanas também à prova de água Paradise Exactic da L'Oreal gosto muito dela deixa-me as pestanas bastante realçadas e é verdadeiramente à prova de água e porquê que eu digo isto verdadeiramente à prova de água porque no outro dia coloquei uma máscara à prova de água do Lidl e não era verdadeiramente à prova de água pelo menos não me resistiu ao banho em casa não era banho na praia banho em casa porque eu fui para o banho mesmo maquilhada com ela que era para testar se ela era mesmo verdadeiramente à prova de água e não passou e no outro dia também coloquei eu uso uma da Body Shop que parecia que estava sempre um bocadinho pegajosa estão a ver? ela secava mas ficava sempre pegajosa e esta não esta é muito boa esta máscara Paradise Exactic é sem dúvida a minha favorita já foi o ano passado e este ano outra vez no que toca a blush tenho aqui um favorito que é o Benefit da Benefit que é aqueles blushes líquidos aqueles tintes e então eu gosto muito dele porque ele tem uma excelente fixação tem uma durabilidade brutal e eu aplico também com um pincel eu não uso propriamente aqui o aplicador que ele traz que é assim tipo verniz porque ao aplicarmos tem tendência a ficar umas risquinhas então o que eu faço é dou umas pinceladelas aqui no topo do pincel eu uso o Arja Makeup 102 que mais uma vez convém ser um pincel de ser das sintéticas porque é um produto líquido e depois aplico normalmente este foi um truque que eu aprendi há muitos anos num workshop até de maquilhagem do Boticário que eles trouxeram um formador deles acho que foi até com o Sadi Consati que é mega famoso lá no Brasil que ele deu essa dica num workshop dele de colocar assim os blushes líquidos num pincel e depois aplicar porque fica muito mais natural fica muito mais uniforme e não corremos o risco de ficar com riscos no rosto por causa aqui do aplicador mas eu gosto muito aqui do Benetint é sem dúvida um dos meus favoritos e aliás no meu IGTV eu tenho um tutorial de maquilhagem para usarem com máscara porque foi uma coisa que me pediam sempre ai tenho dicas para usar maquilhagem com máscara e este foi o blush que eu usei porque eu resisto mesmo à fricção da máscara vão lá ver deixei também o meu Instagram em baixo para vocês depois irem lá ver esse tutorial se quiserem ainda da Benefit outro produtinho que conquistou o meu coração não é propriamente à prova de água mas é bastante resistente é o Gimme Brow que é uma mascarazinha para as sobrancelhas que ajuda a deixá-las mais preenchidas mais direitinhas os pelinhos ficam todos lisinhos no lugar é o que eu uso neste momento eu adoro estes produtos para sobrancelhas porque para mim são muito mais práticos do que ir lá com os lápis ou com as sombras para mim é muito mais prático este tipo de géis e ele é muito bom tem assim um pincelzinho bastante detalhado para conseguirmos mesmo ali ir ali até ao cantinho e tudo e ficam logo completamente diferentes eu noto que se eu aplicar só numa sobrancelha vocês notavam logo fica logo com o aspecto mais levantado porque fica tudo assim muito mais direitinho faz sem dúvida a diferença e para quem não gosta das sobrancelhas demasiado desenhadas e demasiado carregadas como costuma ficar com as sombras e com os lápis eu aconselho a usarem este tipo de produtos é algo que eu aconselho muito a clientes minhas dos workshops que não querem ver as sobrancelhas assim muito carregadas gostam de um aspecto mais natural usarem este tipo de produtos e eu gosto muito desta Benefit outra coisa que eu uso muito agora também são iluminadoras eu quero é brilhar e é algo que ajuda-me a dar logo assim um up à maquilhagem porque estes produtos que eu estou a falar são aqueles que eu uso agora regularmente de maquilhagem a fazer-me uma maquilhagem muito mais simples mas que me ajuda logo a dar um up à maquilhagem é sem dúvida o iluminador e eu adoro esta paleta da Makeup Revolution eu estava no inverno a usar aqui este tom mais clarinho e agora uso este tom um bocadinho mais escuro e onde é que eu aplico aplico aqui aplico no centro do nariz aplico às vezes no osso da sobrancelha e no canto interno do olho então eu coloco aquela sombra que eu vos falei que é à prova d'água ligeiramente esfumadinha depois coloco aqui o iluminador aqui um bocadinho e aqui e parece uma maquilhagem super elaborada é uma maquilhagem que me demora 5 minutos a fazer aplicar ali o BB Cream o blush aquela sombra é isto máscara e o batom e está a andar batom líquido não podia faltar aqui um favorito de batom não é o batom mate da quem disse berenice na cor nude balé eu acho lindíssimo é uma cor que eu acho que fica bem com várias tonalidades de pele mais escuras mais claras mais amareladas mais rosadas acho que é um nude bastante democrático não é este que eu tenho hoje e eu gosto muito dele porque ele fica sequinho ele fica mesmo como eu costumo dizer que é esse proof ou seja ele não transfere é muito resistente e é assim eu quando saio com o elder nós saímos para ir passear ao ar livre e procuramos sempre sítios que não tenha assim grande confusão de gente mas quando temos necessidade de entrar num café ou assim temos que colocar máscara eu quero estar com um batom que não vai logo transferir ali e sujar a máscara toda e então este dá muito jeito para isso porque é mesmo muito resistente e é uma cor que é linda eu já sou fã deste batom também já há uns meses gosto muito, muito dele e estes são os meus favoritos de verão espero então que tu tenhas gostado diz-me aí em baixo se já usaste algum destes produtos e também outro produto que tu me recomendas experimentar agora no verão que acho que será que é produto que vale mesmo a pena muito obrigada por assistir beijos enorme e vemo-nos no próximo vídeo e vemo-nos no próximo vídeo e vemo-nos no próximo vídeo